Diretamente dos tops Demonstração Demonstração Só A demonstração façam em versos Assuntos diversos Não fiquem dispersos Juntem-se em protestos Em nobres manifestos Em festação, em gestos O indigesto é resto Contra o sistema eu contesto Joe, nem Jesus escapou Da traição de um Joe Joe, sou do meu jeito, sou Quem gostou, gostou, vou Levando a mensagem de paz na picadilha Sei que não agradarei a todos Mas eu faço a minha e tio A palavra-chave é sobrevivendo ao jogo Se liga, tire o chapéu E vê se pare de fazer besteira Com a mente aberta E se Deus quiser, chego ao cem Perguntando se cês aguenta e quem aguenta Parabéns à resistência É a palavra revolucionária Quem milita grita e não se intimida Com a palhaçada que abala a estrutura do truta Desempregado sem trampo Que nem um cão raivoso Babando e escumando Eu clamo Que a justiça seja feita Essas ideias sejam refletidas Vem do coração Cada poesia Pra não passar batido 2005 Preste atenção Leve a série E o S-disco É apenas demonstração Demonstração Tamo junto Tamo junto Tamo junto Só Demonstração 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 Quatro Demonstração Vem, Querida Não Não Contra Deja Deja OlEn Ad Vamos Aman Na